MÚSICA Olá a todos, hoje o MVM veio até ao 3º Campeonato Nacional de Enduro. Fiquem connosco e acompanhem-nos nesta viagem radical. Is a control with us? Is a control with us? Let's roll! Do we control? Can we control? Because when we come through you are gonna fall! Let's roll! Eu estou aqui com o Rui Sousa, ele é preparador físico da equipa Bianchi Prata. Olá Rui. Olá, tudo bom. Como é que se prepara um atleta para este tipo de competição? É uma modalidade extremamente complicada. É uma modalidade que exige tanto a nível de resistência, porque eles têm que andar um ou dois dias em cima da moto, dias completos, mas por outro lado as especiais são ganhas a alta velocidade, portanto eles têm de conseguir conciliar aqui uma capacidade de resistência e capacidade de velocidade. Muito trabalho, muita organização, muita preparação física, muito trabalho em cima da moto, muita técnica de condução e cuidados com a alimentação. Têm que ser os super atletas. Neste momento a equipa da MVM já chegou ao local da prova, não é mesmo assim Pedro? Sim, isto é uma das provas especiais, é onde os pilotos têm que tirar tempo para serem avaliados, ou seja, quem fizer aqui os melhores tempos é quem vai ganhar a prova. Esta especial chama-se Enduro Testo, que é uma especial com características como se fosse uma parte do Enduro conometrada. É a primeira especial do dia, vai estar muito enlameada e vai ser um bocado complicado. Eles partem de um ponto, acabam no outro e são conometrados nesses pontos. Durante o dia vamos fazer três especiais diferentes. A próxima vai ser uma especial Extreme, chama-se Extreme porque é mais difícil, tem umas zonas de pedras, umas zonas de dificuldade, e a outra a seguir é uma de cross que tem algumas características de uma pista de motocross. Para quem está lá em casa e não entende muito desta área e deste campeonato, quais são as maiores dificuldades que os que estão a competir têm neste tipo de provas? Os pilotos têm que gerir muito bem a corrida, porque especialmente neste tipo de corridas que estamos aqui perante muita chuva e condições bastante adversas, os pilotos têm que gerir a corrida para não cometerem erros, porque um erro aqui, perdem 10 segundos e deitam tudo a perder. Por isso o Enduro é uma modalidade super completa, os pilotos além de serem rápidos, têm que ser inteligentes, têm que estar muito bem fisicamente, porque a corrida dura 6 horas. Então tem que estar muito à vontade em todo tipo de pisos, ser muito completos. Transcrição e Legendas por Construir powered Major O Lio Jato O Lio Jato O Lio Jato O Lio Jato A CIDADE NO BRASIL Neste momento estamos aqui em frente ao circuito mais complicada, estou com o Zé e ele vai nos explicar um bocadinho o que é que se passa atrás de nós. Atrás de nós temos a especial Xtreme, com a descida do nosso lado direito e a subida do lado esquerdo, como podem verificar agora um piloto que se está a aproximar. É a especial mais exigente que nós temos neste tipo de percurso, com mais obstáculos em que os pilotos não andam tão depressa, mas é muito mais técnico. Quais são os principais obstáculos que podemos encontrar aqui neste circuito? Neste caso em particular, o grande obstáculo são as pedras, que uma vez que como choveu ontem estão muito molhadas e não conferem a tração necessária ao piloto, ou seja, é muito mais exigente porque não está seco, mas eles estão a conseguir superar bem a dificuldade e estão a fazer um bom trabalho. Também pelo que podemos ver, atrás de nós temos subidas e descidas muito declinadas e muito inclinadas. Com um declive muito realmente acentuado, o que confere uma dificuldade acrescida para os pilotos. Ok, obrigado Zé. Nada. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E neste momento estamos em frente ao caminhão da Bianca e Prata. Este espaço aqui funciona como um mini mecânico onde as motos são recolhidas após as provas e é dada a assistência técnica. Mas também funciona como um espaço de descanso e nutrição para os concorrentes que estão aqui após as provas, vêm recarregar energias e alimentam-se um pouco. Vamos ver! CIDADE NO BRASIL Estou aqui com o Renato Carvalho. Renato, há pouco deu para reparar que vocês estavam a dar assistência aos pilotos que chegavam entre as provas. De que maneira é que vocês os ajudam? Assim, nós basicamente fazemos a parte teórica entre aspas dos pilotos. Abastecemos as motas, lubrificamos as motas, limpámos também as motas para uma melhor condução depois em pista. E basicamente, caso seja necessário, um pedalo de travão, um sucesso de mudanças, o que for preciso. Estamos cá para tudo. Ou seja, vocês reparam avarias que possam eventualmente acontecer durante as provas. Quais são as avarias mais frequentes que vocês verificam? Assim, depende. Por exemplo, numa queda, é muito frequente um seletor de mudanças de empenar ou um pedalo de travão. Assim, nós estamos cá para tudo, não é? Não só nessa função. Mas basicamente são uma manete de partida, um rodeador empenado. É basicamente as peças que mais estão. O que vocês acham? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 tem ótimas características de tração e que lhes permite andar muito rápido. Para alguns pilotos vai fazer a diferença, porque estão todos muito colados uns aos outros. Esperemos agora que eles deem o seu melhor e que terminem a prova o melhor canso de rigados possível. A CIDADE NO BRASIL Chegamos agora ao final da competição, vamos agora até ao paddock, onde os pilotos vão estar a receber os prémios e onde vamos conseguir falar com alguns deles. Até já! Uma apreciação geral desta competição, quais foram as maiores dificuldades que tiveste nos três circuitos em que competiste? É assim, provavelmente foi aqui em Fafo, porque choveu muito e acabou por complicar bastante o terreno. O terreno aqui também é uma terra de cultivo bastante preta e torna-se muito escorregadia. Endurteste, sem dúvida, foi a mais difícil porque acabou por se degradar mais e havia bastantes lamaçais por causa da queda de chuva e então penso que foi a especial mais difícil. Eu estou aqui com o Diogo Ventura. Olá, Diogo! Olá! Uma apreciação geral desta prova que passamos hoje? Foi uma prova muito especial para mim, porque foi a minha primeira vitória da classe na Elite. Andava muito tempo a trabalhar para isto, é um trabalho muito esforçado, temos de esforçar todos os dias, temos de dar o máximo para que estas coisas boas aconteçam. Quando acontecem realmente é uma grande satisfação, estou muito contente por isso, mas devo também grande parte à equipa e ao preparador físico e aos amigos, aos fãs, toda a gente, porque eles estiveram incansáveis mais uma vez e sem eles se calhar não tínhamos chegado até aqui. De que forma é que te preparas para este tipo de provas? Temos o nosso preparador físico, como já disse, muito ginásio, muito treino físico, cicleta, corrida. Como já disse, temos que dar-me um litro, temos que trabalhar muito forte, às vezes custa, às vezes estamos sozinhos e não nos apetece sair de sofá, mas se queremos ganhar e queremos sentir isto que estou a sentir agora, a vitória, é difícil, temos trabalhado no duro e nós conseguimos. Qual foi a maior dificuldade nesta prova? Nesta prova para mim foi mesmo a especial Xtreme, que é uma especial que não estou habituado, estou mais habituado às especiais de motocross, e neste momento estou a fazer o campeonato de todo o terreno, que é muito diferente deste, e foi mesmo onde tive mais dificuldade, o resto do percurso fazia-se bem, era um pouco massacrante, foram 12 horas a andar de moto durante os dois dias, de qualquer forma fiquei contente com a prestação. Eu estou aqui com o Carlos, ele ficou em quarto lugar, Olá, boa tarde, Carlos. Olá, olá, olá. Como é que classificas esta prova numa perspectiva geral? Esta prova no geral foi uma boa corrida que eu fiz, tive alguma dificuldade hoje na especial Xtreme, porque havia lá uma subida que não estava a conseguir atinar, e só a última passagem é conseguir fazer uma passagem limpa, e isso prejudicou-me um pouco hoje a minha prestação, penso que conseguia fazer melhor, mas no geral o fim de semana acho que foi uma boa corrida.